Boa noite a todos, eu sou o Di José, e hoje vou apresentar para vocês a música Gitar do Raul Seixas. Eu que já vi pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente um sonho que eu vou falar. Às vezes você me pergunta, por que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cosme, me deixa, talvez você não me entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou o acordo do ar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o plebe do jogador. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a peia do abismo. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o que eu sou o medo do fraco. Aplausos